Tem várias coisas que chamam a atenção no Plankton, que é o vilão no desenho do Bob Esponja. Primeiro é o tamanho dele e a cor dele. Ele é pequeno e vilania costuma ter alguma relação com pequenez, mas sobretudo com a pequenez de alma. A cor dele também é desagradável, porque os vilões tendem a ser naturalmente impulsivos. O problema é que na vida real nem sempre é assim. As pessoas às vezes são grandes, agradáveis aos olhos e mesmo assim são vilões nas nossas vidas. No caso do Plankton, a aparência corrobora com a essência, mas nem sempre é assim. Mas qual é o grande projeto do Plankton? O projeto dele é roubar uma fórmula secreta de um restaurante bem sucedido da vizinhança. Ele é um vilão porque ele é um ladrão e é vilão também porque quer o sucesso dos outros. Seu fracasso e a sua inveja só aumentam a sua vilania. E qual que é a grande tolice aí? A tolice é que o Plankton não é nenhum incapaz, ele não é nenhum sujeito que não pode fazer as coisas. Ele construiu até a própria namorada dele, a namorada computador dele, a Karen. Que mostra que ele é um vilão, que ele tem habilidade, ele é inteligente, mas ele faz mau uso dessa inteligência. E mostra também que ele é incapaz de amar seres reais e por isso ele criou a Karen, que é uma criação abstrata da mente. E para concluir tem uma outra coisa que chama a atenção, que é o restaurante dele. O restaurante do Plankton se chama Balde de Lixo. Quem em sã consciência comeria um lugar com esse nome? O nome Balde de Lixo é o exato oposto do nome esperado de um restaurante. Talvez o pior nome possível para um restaurante. Então quer dizer que aí tem um elemento de auto-sabotagem também. O Plankton, ele se sabota ao colocar um nome tão ruim assim no restaurante dele. Ele nunca vai ter cliente num restaurante cujo nome é Balde de Lixo. Então, o vilão, ele é desagradável aos olhos, às vezes. Ele é fracassado, invejoso. E ele cria abstrações mentais para amar, para ter o que desejar. Ele deseja o sucesso dos outros. E ele tem esse elemento de auto-sabotagem também, que só piora. Então tem um ciclo vicioso de defeitos que o vilão vai cometendo sistematicamente. E que vão estragando a própria vida dele e a dos outros.